Fala galera do canal Kit Dark, eu e o Ari estamos aqui para falar de mais um jogo nostálgico do Darkix Entertainment Uma empresa que nós vamos falar de todos os jogos, não se preocupem, falaremos dos favoritos no final E agora falaremos sobre o tão nostálgico, o Art Force, que foi removido há alguns aninhos da plataforma Darkix Para ser colocado como uma DLC escondida de Venture Quest clássico Ou seja, se esse vídeo for um pouco mais curto, é porque esse jogo se trata de uma DLC Uma expansão grátis de um jogo específico Para entrar no Art Force é só clicar naquele rasgo do céu que aparece no Adventure Quest clássico É bem isso mesmo E sumiu né, ele né Sim Sumiu e se eu não me engano não aparece no launch do Artix É verdade Aparece todos os outros jogos, mas ele não aparece É igual o outro jogo que a gente vai falar mais pra frente também É, esse aí tá morto O que vamos falar é o seguinte Esse jogo, inicialmente, eu não tenho uma imagem para dizer a vocês Olha como era montar personagem Mas era a mesma coisa do Adventure Quest clássico, você só montava a cabeça E já te jogavam direto numa luta contra um dragão esqueleto É bem isso, vai lá, monta o seu personagem e vai pilhar É isso Logo logo você ia pra nave e ganhava uma armadura fodona Diferente à classe que você escolheu E foda-se Era literalmente isso, não tem outra coisa É, não tem Mas com relação a uma história, ninguém se importa E se você reparar também O menu de combate também muda um pouquinho Porque era aquela fileirazinha com as várias opções no meio Assim como o Adventure Quest clássico Mas depois ele ficou diferenciado Ainda tem umas três opções no meio Mas é meio que como se fosse um círculo Tem umas opções ali e umas opções aqui no campo Esse jogo também contava com um sistema Que eles já colocavam você como o grande protagonista Logo na teticine Te colocando pra ver nesse pequeno letreiro aqui do lado Caralho, hein O protagonista era feio no início do jogo Puta que feiura E também que tinha um defeito Que o holograma cobria o diálogo desse alienzinho aqui Sério, seria horroroso O legal é que muitas skills do Adventure Quest clássico Foram mantidas Como por exemplo Invocar um dragão pra soltar fogo no adversário Isso é legal E outra coisa legal Isso não te lembra muito alguma classe não Ah, sim Mas outra coisa legal é que você poderia também ser de outra espécie Ah, é verdade Você poderia ser um fucking dragão humanoide Que eu nunca escolhia Draconiano É, mais ou menos isso E eles já te davam no início do jogo um sabre de luz Nossa, virou Star Wars agora, né Como se o jogo já não fosse E tinha também uma sala de treino Mas isso é meio desimportante de falar agora Porque Ninguém usava aquela sala pra coisas muito sérias Só pra ficar treinando skills Bem Warp Force não é um jogão que podemos Olha que jogo grande Mas é um jogo que marcou minha infância Então eu quero que vocês dêem o like Curtam, compartilhem Porque esse vídeo deu trabalho pra ser editado Feito Montado E... Passem no canal do Ari Do Drovando Do LP Do Tenebrosa De todo mundo que é nosso aliado Tá lá no canal Os Fodões Passem lá Turururu Passem no canal do Tenebrosa